Oi, oi boys and girls, tudo bem com vocês? Meu nome é Carol Oliveira, eu sou do canal Meninas Espíritas Então, me fizeram uma proposta aqui de falar um pouco a respeito da paz Desse nosso encontro com a paz, né? E eu só consigo me lembrar de uma história E essa história é uma história que mexe muito comigo É uma história que está lá no livro Boa Nova E que conta um pouquinho do que viveu Joana de Cusa Naquele momento em que eles são capturados Eles, ela e seu filho, são capturados ali pelo exército E estão ali para ser mortos de uma forma cruel, de uma forma injusta E os soldados ali romanos insistem e perguntam Você não vai negar? Esse é o seu Jesus? E aí o filho ali, apanhando, né? Naquele estado horrível Vai mãe, nega! A gente está perdido aqui já, né? A gente não tem mais chance E ela aí, ela cala-te no filho, né? Lembrando de Maria ali, observando Jesus no Calvário Ela diz, né? Se Maria não calou, né? Aquela dor, aquele momento Quem sou eu para fazer diferente? E aí o soldado romano continua zumbando dela E ela ali, amarrada ali Ela ia ser ateada a fogo E aí aquele soldado ainda faz a última tirada, né? Então é isso que esse seu mestre te ensina? A viver como uma covarde? É só isso que ele te ensinou? E aí ela responde, tirando forças E com a paz Que eu não sei de onde também ela tirou desse momento tão desesperador Ela responde para ele e diz Não, ele não me ensinou só isso Ele me ensinou também a te amar Raro Para mim, quando eu penso paz Para mim, esse é o estado de paz que a gente deve buscar Por mais desesperadora que seja a situação Quando a gente tem certeza Que nós temos um mestre de carinho, de amor Um amigo do nosso lado Que nos ama Apesar dos nossos defeitos E das nossas qualidades Do jeitinho que a gente é A gente encontra essa paz E a gente tenta fazer o nosso melhor Que a gente está fazendo aqui na Terra Né não? Então, eu acho que o momento que eu encontro a paz É quando eu lembro dessas histórias De grandes pessoas Que iluminam meu coração E que me fazem lembrar Que se eu não estou sentindo paz naquele momento É porque eu estou longe do amor De quem eu deveria estar perto E é o amor de Jesus O amor desse mestre Desse amigo Que eu amo tanto Que eu até o chamo de GG Por muito carinho que eu tenho Então é isso Que a gente possa encontrar a paz Dentro dessa simplicidade de Jesus E dentro desse amor Que ele tem por você Que eu amo元 E dentro desse amor Que eu amo tanto Que eu amo tanto